Acho que todo mundo já se fez aquela pergunta Qual é a melhor evolução do Eevee? Então é hoje aqui rapaziada, hoje a gente vai fazer aquela nossa tier list muito doida De qual que é a melhor evolução do Eevee, né? Não, né? Não tem o Eevee em si, mas só as Eevee evoluções assim, né? Porque a gente vai fazer tier list de tudo que exige desse planeta Terra, é isso aí Agora, equipe Eevee, todas as umidades sentido Caramba, eu nunca imaginei que um dia eu veria as sete fórmulas Evoluídas do Eevee ao mesmo tempo Vamos começar aqui, eu acho que todo mundo sabe, né? Quem tá aqui é que gosta de Pokémon Então, né? Todo mundo já sabe o que é cada um Então vamos organizar aqui, né? Qual que é a melhor evolução aí E se você não me segue no Instagram, então tá aqui na tela pra vocês Segue lá, me segue lá, dá aquela força pra me ajudar a chegar aos 10 mil seguidores Pra poder fazer a raça pra cima, é o meu sonho de consumo do Instagram E é isso aí, forte abraço Vamos começar primeiro pela primeira geração, né? Eu acho que é interessante Vamos começar aqui E eu quero já fazer polêmica Quero fazer polêmica, quero fazer polêmica Mas primeiramente vamos começar com o Vaporeon Vaporeon, o Pokémon jato de bolhas Vaporeon é feito de moléculas similares às da água O que permite que ele derreta e desapareça Ele em questão de competitivo, ele sempre foi bem útil Eu já usei bastante Vaporeon nos meus times de Pokémon É um Pokémon da hora, assim É bem popular, é carismático Ele é puramente água, então, né? Os golpes dele é bem consistente Ele só apanha pra raio e grama Mas ainda assim ele consegue contornar, né? Porque ele tem Ice Beam Então ele consegue contornar ali, meio que, os tipos gramas Se eu não me engano, ele tem o Water Absorb Então ele absorve, né? Também água, então, né? Como tem os outros Civil Evolution Então, eu acho que ele encaixaria bem no A Eu não voto no S Porque o S eu já acho que é too much Eu acho que o designer dele não favorece o suficiente pra colocar ele no S Não é pra ver o Kunkka Flareon eu vou colocar no S Mentira! Eu vou colocar no D É isso aí, rapaz Eu vou botar no D sim, cara O Pokémon Chamas A chama interna de Flareon acende seu sopro Que é exalado como fogo Flareon não merece estar lá em cima Muito menos no meio Pra mim, o Flareon, pra mim, é a pior Civil Evolution que tem O designer dele Lembra um cachorrinho peludo e tal Ah, você pode ser legal e tal Ele tem ali a habilidade de absorver copos de fogo e tal Mas eu sou tão traumatizado pela inutilidade dele no Pokémon Stadium Né, quem jogou Pokémon Stadium, tu sabe dessas coisas Que eu me irritava muito com ele Eu tentava usar, eu tentava sempre botar o time de Ives, assim Porque eu sempre achava legal Só que, mano, era jogar uma pedra, o Pokémon deitava Jogava um terremotinho, o Pokémon deitava Se bem que terremoto derrotava qualquer Pokémon daquela geração Já tentei usar Flareon em builds competitivas de Pokémon e tal Nunca deu certo, eu acho que é o que menos deu A única coisa que salva ele é o designer Mas eu não vou botar... Poderia botar em C? Poderia, mas vamos deixar no D Vamos ver o resto aqui, né Vamos ver, porque Realmente, ó Flare Blitz não é motivo pra colocar em rank alto Agora Jolteon Também vou colocar em A Jolteon, o Pokémon raio Jolteon se envolve em raios quando fica irritado Pelo mesmo motivo do Vaporium Eu acho ele o design mais massa ainda que o Vaporium Mas não o suficiente pra botar em S Acho legal aqueles espinhos ali Aqueles pelos pontiagudos Ele tem um designer simples E por ser só elétrico, né Ele só apanha pra solo Então tu coloca um Air Balloon nele ali Já era Além de ele ter, né Absorver energia elétrica Então sempre foi um Pokémon rápido também pra botar Então sempre foi um Pokémon bem versátil Porque ele é rápido Né, ele dá aquele Volt Switch já volta O designer dele é favorável Então eu coloco que ele é sem problema nenhum, meus amigos Agora a segunda geração Ah, não tem como Vou botar o Umbreon e o Espeon aqui em S Porque, cara, pra mim Aqui é o supremo da evolução do Ivias Espeon O Pokémon Sol Ele prevê os movimentos do oponente E detecta correntes de ar com os pelos de seu corpo Umbreon O Pokémon Luar Os anéis em seu pelo brilham Quando a lua brilha sobre eles Tu olha pra eles, mano Não tem como... Mano, é foda Tu olha assim É foda O cara que fez ele estava tão inspirado no dia, cara Porque, mano, é uma obra-prima Eu olho assim O Umbreon, assim Eu tenho vontade de beijar, assim Se desse pra ir no Pet Shop E pegar um Umbreon ou um Espeon Nossa, ó Lindo demais E sem falar das habilidades, né O Espeon, se não me engano, é Magic Bounce Que ele tem a habilidade de quando Você usa um golpe de status Volta pra ti E o Umbreon, ele não tem o de voltar Mas ele tem o Sincronize, né Que ele toma E ele é bem tanque, sabe Então, bah, véi Ah, essa estratégia que eu sempre botava desses dois aqui Ele nunca me deixou de lado, assim Sempre, ó Gostou demais Espeon, o Pokémon só Ele pode ler as correntes de vento O que lhe permite predizer o futuro Bem como os próximos ataques de seus oponentes O Eevee tem um monte de evolução que ainda pode ter, né Pra dragão, pedra, lutador Mas eu duvido muito que cheguem ao ápice aqui, ó Esse aqui, ó A pessoa que fez o design desses dois aí, ó Teve uma noite muito boa com seu parceiro Na noite passada Chegou um inspiradaço O filho passou no vestibular Pra coisa mais difícil que tinha O cara não tinha nada pra que der errado O cara chegou focadaço Agora a gente vai pra Sinô Aqui, né A gente ficou Hall in 100 Agora a gente vai pra Sinô Vamos para o Lifion Cara, o Lifion Ele foi Eu usava ele bastante No card game Só que eu não acho ele tão bom assim Porque O tipo planta Apesar de eu gostar bastante É um tipo bem ferrado, né A gente apanha pra fogo Apanha pra voador Pra poison Pra inseto Lifion O Pokémon verdejante Devido as células de Lifion Serem como uma planta Ele realiza fotossíntese E pra gelo, sabe E ele não é um Pokémon Que consegue aguentar tudo isso O designer dele eu acho melhor Acho legal, assim Acho muito melhor que o Flareon Acho A simplicidade do Flareon Me incomoda muito, gente Desculpa Eu acho que mesmo Se tu vai fazer um time Só de Eevees Se tu vai usar seis Pokémon de Eevees Eu acho que mesmo assim Tu não usaria o Lifion, né No final eu acho que Até a gente dá pra conversar um pouco, né Como seria meu time só de Eevees Temos agora o Glaceon O Glaceon eu acho que eu colocaria Aqui em A Eu acho que eu colocaria em A, velho Glaceon O Pokémon neve fresca Glaceon congela o ar ao seu redor Controlando a temperatura de seu corpo Ele é simples O designer dele Mas Ele convence, sabe Tu olha dele ali Ah, é um Pokémon da hora, assim Ele não parece ser grande O poderoso, assim Mas ele é gelo O tipo dele combina-se Com a cor dele Com o designer Ele não foi um Pokémon Que eu testei muito Em jogos e tal Eu sempre deixei ele mais pro lado Mas eu vejo que a Flambeza É bastante grande, sabe Então eu acho que deve ter um motivo Pra galera gostar Na minha opinião Eu não tenho nada contra ele Não tenho nada contra o design Não tenho nada contra o tipo Não é câncer também Então eu acho que o A aqui Poderia botar junto com ele Mas Eu acho que o tipo gelo Já é um pouco mais tá junto, né O tipo gelo Ele ganha vantagem contra fogo Lutador E aço, né Ele apanha pra esses três aqui É, não é tão ferrado Quanto o de grama A Satsuki tem um Jouten A Sumomo tem um Vaporeon A Tamal tem um Umbreon E a Kumi tem um Flareon E apresentamos o seu Espion Incrível Vocês realmente tem todos eles E o Silveon Hum, agora vai ser a hora Que vocês vão chegar Vou botar em B Vou botar em B E já vou fazer até uma retratação aqui Eu até vou tirar esse C Porque esse C aqui não Eu até poderia subir, ó Subir aqui E vamos já Deletar esse aqui, ó Aí, ó Fechou, tá ligado Tá aqui, ó Bem de boa aqui, ó Essa pode ser atirista Pra não também botar o Flareon lá longe Assim, né Ele é tão inútil Que tem que ficar uma sozinha Mas eu acho que o Silveon é o seguinte Eu gosto do tipo fada Eu acho legal o tipo fada Mas o designer dele Eu acho exagero O olho dele Não me convence Eu olho assim Eu fico incomodado Eu olho pro olho Do Silveon, assim Cara Trocar Cara, os olhos de todo mundo ali É de boa, tá ligado Olha o olho do Espeon, cara Olha ali o olho do Espeon Que pica Olha o do Umbreon Meu Deus, mano Perfeito Aí tu olha assim O do Silveon Cara Bosta, sabe Tipo, você parece Duas balas de gude, assim Eu acho que é o suficiente Pra botar aqui pra baixo Poderia botar aqui Mas não Não acho que o design desse aqui Merece botar aqui Ele em questão de competitivo É bem legal, assim Até pode botar na frente do Lifion Assim, né Porque ele não apanha tanto, né E ele tem aqueles Calma e Mind Então, né Ele tem uns golpezinhos Pra se proteger É fortezinho Poderia até botar em A Mas não vou botar em A Vai ficar aqui em B, assim E o Flaryon vai ficar aqui E é isso aí E se eu fosse montar Um time de 6 Sobre o Eevee A gente tem quantas evolutions? A gente tem 5, 6, 7, 8 Ou seja, a gente teria que tirar duas Eu acho que eu tiraria Meus amigos Eu acho que eu tiraria Overrange o Flaryon Ombro e Espe Eu ficaria de certeza Vaporeon também Pra Web Team Não tem nem dúvida, né Porque tem que tankar e tal Silveon também Eu acho que botaria no meu time E eu acho que eu finalizaria Com Jouton E Lifion Eu montaria assim o meu time Porque Eu creio que, ó A função do Gleison Apesar do design dele ser más Que eu falei ali Eu acho que Tudo que ele faz O Vaporeon faz E faz melhor Sabe? A única coisa que ele não faz É Stape De golpe de gelo, né De ganhar um bustzinho a mais Mas ele faz tudo E vai tankar mais E vai ter menos fraqueza Então eu acho que Gleison seria um pokémon Totalmente desnecessário E o Flaryon A única vantagem seria O Flamie Blitz, né Mas Ah, véi A gente tem outros meios De contornar isso Tem gente que Eu acho que trocaria aqui, ó Sabe? Alguma coisa assim Mas O Gleison eu acho que seria O mais descartável aqui Justamente por causa que O Vaporeon roubaria Todo o brilho Que o Gleison faz E vocês? Qual que é o brilho de vocês? Vocês concordam com a minha tier list? Vocês montariam também Esse time dos sonhos de Yves e tal? Como é que seria vocês? Vai deixando o like Se inscrever Se vocês querem, né Toda semana Vídeo de tier list pra vocês And atö ... E aí 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 Obrigado.